Médicos do Amazonas fizeram um levantamento e identificaram valores astronômicos pagos pelo Estado a cooperativas. Vamos saber mais detalhes de uma coletiva que aconteceu agora há pouco com a repórter Bárbara Mitoso. Bárbara, o que foi dito nessa coletiva? Boa noite. É isso mesmo, Alex. Olha só, os profissionais de saúde informaram que estão desde abril sem receber os salários por falta de pagamento do governo do Estado. Durante a coletiva, eles também informaram que existem muitas dívidas ainda remanescentes do governo de Amazonino Mendes. E eles pediram aí, reivindicaram, pediram ao governo que tenha um calendário de pagamento para essas dívidas antigas e também que se cumpra a legislação que prevê aí o pagamento dessas dívidas atuais em até 90 dias. Esse prazo, ele acaba no dia 30 deste mês. Então, eles alegaram aí que se não for cumprida aí essa legislação, eles vão no dia 31 paralisar totalmente aí todos os serviços. Durante essa coletiva, também a representante da cooperativa de enfermeiros, a Copernuri, que foi notificada aí para deixar as seis unidades onde prestava serviço, seis unidades de saúde aqui do Estado. Essa empresa, ela está, na verdade, aí numa polêmica, viu, Alex? Porque prints de conversas de supostos enfermeiros aí dessa cooperativa está circulando nas redes sociais, onde eles falam em boicotar aí a nova empresa, a empresa que foi contratada pelo governo para substituí-la aí nessas seis unidades de saúde. E aí, nesse print, eles falam aí em troca de documentação, em troca de material para realmente atrapalhar aí o serviço dessa nova empresa. Nós procuramos aí a Suzana, Secretaria de Saúde, para se posicionar sobre essa situação, mas infelizmente não obtivemos nenhuma resposta até o fechamento desta edição. Volto com você no estúdio. Obrigado, Bárbara. Isso tem que ser investigado. Muito grave isso. Mães denunciam a falta de enfermeiros no Hospital Infantil da Zona Leste, o Joãozinho. Em um vídeo, uma dessas mães aparece desesperada porque o filho se encontra internado naquela unidade há três meses. É isso mesmo. Através de um vídeo gravado dentro do Hospital Infantil da Zona Leste da cidade, o Joãozinho, é possível ver uma mãe que tem o filho internado na unidade há três meses. De acordo com informações, ela e várias outras mães da pediatria ficaram sem assistência de enfermeiros após a saída dos profissionais que prestavam serviço ao governo do estado. O vídeo foi gravado na manhã desta sexta-feira. Com os filhos no colo, as mães se reuniram para cobrar providências do diretor da unidade, Silvio Romano Benjamin Júnior. Em nota, a Suzane esclarece que a substituição da empresa Copenuri pelos serviços de enfermagem e gestão em saúde no Hospital do Pronto Socorro da Criança da Zona Leste, o Joãozinho, não trouxe qualquer prejuízo ao atendimento, uma vez que a nova empresa já estava preparada para assumir os plantões na manhã desta sexta-feira. A nova contratada entrou com 100% de cobertura assistencial. Eu volto com você, é o estúdio. Obrigado, Luiz. Agora a gente fala de esporte. Quase 20 mil pessoas são esperadas neste sábado na Arena da Amazônia para torcer pelo Manaus Futebol Clube contra o Caxias. A equipe amazonense precisa vencer para avançar na Série D e conquistar uma vaga na Série C. A chegada foi conturbada. Quero ver no território amazonense, se são bichão, quero ver. Os torcedores amazonenses se revoltaram com a polêmica envolvendo mensagens preconceituosas publicadas na internet por torcedores do Caxias. Até fogos de artifício foram usados para perturbar os atletas amazonenses no hotel. Em Manaus, o Caxias teve dificuldades para conseguir hospedagem em hotéis que temem represálias. A diretoria do time gaúcha enviou ofício à polícia militar do Amazonas e solicitou escolta para a delegação no hotel e na Arena da Amazônia. Apesar da polêmica, no treino de hoje, o time do Manaus garantiu ter dado a volta por cima. A expectativa é grande. O povo amazonense abraçou a causa, compraram os ingressos para vir para o jogo. Espero que venha mais, que lote isso aqui. O treino foi rápido, apenas para alguns ajustes. No jogo da volta, o time amazonense precisa vencer com pelo menos dois gols de diferença para seguir na competição. O time do Manaus aposta no controle da ansiedade para essa partida de volta e, é claro, no ataque também. Até porque agora só interessa a vitória para que o Manaus possa seguir na competição e, quem sabe, chegar à Série C do Brasileirão. O retrospecto é um time que joga muito para o ataque. Então, quer dizer, não vai ser diferente nesse jogo. Treino, alguns torcedores mostraram presença para dar aquela força ao Gavião do Norte. Quando mexe com nós, o amazonense compra a briga. Então, realmente, a Arena Amanhã vai ficar pequena para o povo manauara. Vamos fazer uma grande festa. O jogo de amanhã na Arena da Amazônia começa às três da tarde. Amazônia para o mundo, eu vim aqui para te apoiar. Boa noite, ótimo final de semana. Tchau.